Vamos agora para a Barra dos Coqueiros. Lá, mais uma família foi vítima do fogo. No final de semana, aconteceu um incêndio na rua São Pedro, no bairro Olimar. A casa ficou toda destruída e a família perdeu tudo o que tinha. A família perdeu móveis, roupas, comidas, documentos. E esta família morava na casa, certo? Morava na casa lá o casal e uma menina de 8 anos. Felizmente, não havia ninguém na residência. Graças a Deus, todos estão bem. Coloca a reportagem no ar. Nós estamos na rua São Pedro, aqui no bairro Olimar, na Barra dos Coqueiros, para registrar, na verdade, já o que sobrou dessa ocorrência. Uma casa com menos de dois anos de construída ficou totalmente aos escombros. Olha só um pouco do que sobrou. A gente tem as imagens agora, essa já é a segunda remessa levada pela caçamba de Entulhos. Nós vamos seguir agora, vamos entrar na casa, vamos ver como ficou. Inclusive, nós temos imagens de momentos depois, assim que os moradores chegaram até o local, ainda em chamas, todos buscando apagar o fogo. Como vocês observam aí nas imagens, total destruição. As chamas consumiram tudo. Nós viemos aqui até a casa, a gente já andou um corredorzinho, que é bem apertado, mas aqui a casa, você vê que ainda tem o piso, tudo novinho, recém construído, recém feito. E aqui a gente conversa com o seu André, que é o dono da casa, o homem que foi prejudicado com esse fogo. O que foi que aconteceu aqui? Foi sábado, dia 23 de fevereiro. Foi sábado, dia 23 de fevereiro, às 4 horas da tarde, eu tinha acabado de sair às 9 horas do dia, para ir para casa da minha mãe, com a minha esposa e minha filha. Aí quando eu estava lá, que é uma senhora de idade, de 70 anos, ela não pode ficar só. Aí como eu moro próximo a ela, eu atendi para lá, tomar conta dela. Aí eu fiquei lá, quando chegou às 4 horas da tarde, chegou o sobrinho dela, Daniel, o sobrinho da minha esposa, aí chegou lá afobado. Tio, sua casa está pegando fogo, como é que é, rapaz? Aí vim lá para cá na carreira, achei que já estava a população, todas ajudando, jogando água, todo mundo chegando junto, entendeu? Chamaram o bombeiro, o bombeiro não demorou, chegou rápido. Eu agradeço muito a turma de bombeiros, de Sergipe, mas o tenente André, meu chará, me acalmou, conversou comigo, a rapaziada tudo entrou, mas a causa da chama, do fogo, eu não tenho como dizer a vocês, entendeu? Porque foi um negócio rápido, a única coisa que estava ligada só foi a TV daqui da sala e a TV do quarto de Bárbara, que é minha filha, de 8 anos, e a geladeira, ligado assim, na tomada, só e pronto, e mais nada, mais nada, mais nada. E toda a vida ficar ligado nunca aconteceu, mas dessa vez aconteceu isso, que até o bombeiro tomou um susto. E eu, até agora estou com o braço cruzado, como vocês estão vendo, e não sei o que é que eu vou fazer da minha vida de hoje para frente. Perdi documento, perdi roupa, perdi tudo, entendeu? Eu, o negócio é esse, não tenho nada para dizer mais a vocês, só tenho só agradecer a vocês, tá bom? É um relato, gente, de desespero, assim que a gente chegou, o André começou a conversar, explicar o que tinha acontecido, como vocês podem ver, essas paredes eram rebocadas, por causa do fogo caiu tudo. A gente ainda vê algumas partes, para imaginar um pouco como é que era a casa, toda arrumadinha, e o fogo destruiu tudo. Vamos andar, vamos, André, vamos saber um pouco mais aqui o que aconteceu. Olha só o rastro do fogo aqui também. Caixa d'água derreteu, né, com o calor. A gente percebe que alguns pedaços de parede, ainda tem um pedaço de reboco, para a gente ver que é uma casa, ó, reboco novo, né? Tudo novo. Cerca de um ano e oito meses de pronta, e ela não resistiu às chamas, que foram muito rápidas, segundo os relatos aqui dos moradores, que estavam desesperados. Todos jogavam água. Todo mundo jogava água, todo mundo corria, todo mundo... Não sei o que é que fazia, cara, que ninguém ficou de braço cruzado, todo mundo ajudou. As vizinhanças do lado, as vizinhanças do fundo, da frente, até quando o bombeiro chegou, todo mundo em cima, o bombeiro pedindo para todo mundo se afastar, para ele fazer o trabalho, e todo mundo ajudando. Eu mesmo caí para cima também. A porta estava fechada, nós metemos o pé na porta, derrubamos a porta, entendeu? Aí, conseguiu apagar o fogo, eles me acalmaram, acalmaram minha esposa, entendeu? Aqui na frente, como você vê, é a família da minha esposa, aqui é a cozinha, a chama mais fogo... Não sobrou nada. Não sobrou nada, 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 nada. O que ela sonhou com essa carta? Rapaz, foi ela que fez o projeto e entregou ao rapaz. O rapaz fez, foi com o sualdo do trabalho dela, que ela subiu essa casa, o dela e o meu. Entendeu? Nós dois juntos, fizemos aqui, construímos, passamos para dentro, e no fim da história, o que aconteceu foi isso. Que nem eu mesmo sei o que está acontecendo, cara, o que aconteceu. O pedido é de ajuda. Qualquer ajuda, quem puder contribuir para que esse teto volte a funcionar e abrigar essa família, é só entrar em contato pelo número. É 996-36-0038. É André Luiz, é o meu número, pode entrar em contato qualquer hora, eu estou aqui de braços abertos para receber todo mundo. Fica então o pedido. Aqui, Daniela Ferreira, da Barra dos Coqueiros. Olha, se você não conseguiu anotar o número de telefone, pode ligar, inclusive, para a produção aqui do Balanço Geral Manhã. O telefone é o 3226-2636, está certo? Já está aparecendo aí na sua televisão. 3226-2636, caso você possa ajudar, com o mínimo que for, para essa família lá da Barra, com certeza já será uma grande ajuda.